Eita rapaziada, salve salve né Tô um pouco meio aéreo né Esse vídeo que eu tô fazendo aqui eu acho que vai ser um dos vídeos mais Mais difíceis de fazer né Porque Eu tô meio que Ainda não acreditando o que aconteceu né Comigo É Eu Eu perdi meu pai meu irmão Meu coroa O cara que me deu educação, que cuidou de mim né Tá descansando lá no céu É Eu passei por uma situação tão difícil esses dias Que eu não sei nem explicar Expressar o que eu senti Eu acho que quem já perdeu o pai ou a mãe Ou o filho Deve ter sentido essa mesma dor que eu senti, que eu tô sentindo ainda né Eu Meu pai faleceu na quinta-feira Aliás Na sexta-feira pela manhã E se enterrou sábado né Sábado dia 16 Fevereiro agora E Um dia antes dele morrer Eu já vinha cuidando dele faz tempo né Já tinha um tempo Eu, minha mãe, minha filha Eu não posso dizer que só era eu que tava cuidando dele Que eu vou ser egoísta Minha filha me ajudava Minha mãe me ajudava Minha noiva me ajudava Alguns vizinhos lá Ajudavam também É E um dia antes do meu pai falecer Já tava bem fraquinho né Sem querer comer Aquela coisa É Eu vinha aqui sofrendo né E Eu ajeitei ele Dei um banho Dei comida Nesse dia Coloquei ele na cama Direitinho E quando foi no outro dia de manhãzinha Minha mãe levantou Eu fui lá e Ele já tinha descansado né E foi aquele desespero total E eu Eu senti naquilo ali Uma coisa que eu Eu não sei nem explicar cara Ainda hoje eu não acredito que meu pai faleceu Eu não acredito que meu pai Me deixou ainda É como se eu tivesse no mundo Se eu tivesse no mundo assim Indo a algum lugar Em alguma viagem Algum passeio de moto E eu fosse chegar em casa E ele estivesse lá Sabe Apesar de ter chorado muito De ter Caramba meu irmão Eu não sei nem explicar Mas eu não desejo pra ninguém meu irmão Não desejo pra ninguém Sentir o que eu senti esses dias Foi tanta gente que Mandou mensagem pra mim Outros ligaram Que se eu for começar a falar aqui No vídeo É Eu tenho medo de falar e esquecer Eu quero agradecer a todo mundo Que me deu aquela força Que me deu aquele apoio Que me deu aquele carinho Que hoje mesmo Que hoje mesmo ligou pra mim Pessoas que eu nem tinha ouvido falar na minha vida Pessoas do Youtube Que vinham acompanhando o meu canal É E eu Apesar de ter visto Meu pai praticamente falecer Eu quero Eu Eu quero lembrar dele Das coisas boas Né Lembrar do que ele Eu já tive um momento ruim Outro dia Ele doente Eu me estressei um pouco Eu fui até um pouco grosso com ele Que ele tava Tava alguns dias sem querer comer E eu aperreado com aquilo Porque cada vez mais Ele tava ficando fraco Ficando fraco Ficando fraco Não queria comer Não queria tomar água E muitas vezes Eu peguei no cantinho da boca dele E deu um aperto assim Porque ele abria a boca Pra colocar a colher na boca dele E isso tá me matando, cara Por dentro Eu não tava aguentando Ver meu pai se acabando Aos pouquinhos E eu sem poder fazer nada Quando tava já na horinha De ele se despedir Eu pedi perdão a ele Eu pedi desculpa E agradeci Por tudo que ele me fez Todas as coisas boas Da educação que ele me deu Porque hoje eu sou um homem Por causa dele Por causa da minha mãe E eu sou filho de família pobre Eu não sou filho de rico, não Sou filho de família pobre A gente já passou por dificuldade Graças a Deus Fome Eu nunca passei Mas a gente já passou por muita dificuldade De pagar uma conta de energia um mês E atrasar ela no outro Pagar uma água no outro mês E atrasar ela no outro De fazer uma feirinha pequenininha Que dava pra passar uma semana 15 dias e a gente tem que passar um mês E a gente tem que passar um mês com ela Chegou uma época de meu pai estar desempregado Eu era moleque e não trabalhava E a minha mãe sustentou a casa De um tudo É por isso que eu brilho É por isso que eu brilho É por isso que eu brilho Eu luto pelos dois Quando meu pai faleceu Eu fui procurar tirar a certidão de óbito dele Eu fui procurar ir pra funerária Pra providenciar o funeral dele Fui pra cemitério Ajeitar o local lá Onde ele foi sepultado Enterrei ele lá No outro dia Muitos amigos vieram Outros mandaram mensagem Ficaram tristes Porque não puderam vir Mas só veio cair a ficha mesmo Quando eu cheguei em casa Quando eu voltei E eu quero aqui nesse vídeo Agradecer a todo mundo Todos, todos Porque Eu passei por uma dificuldade E eu não desejo pra ninguém nunca na vida Eu tô fazendo esse vídeo aqui Tô me segurando pra não chorar Desculpem aí vocês Mas Obrigado a todo mundo que acompanha o canal Por ter me dado aquela força Os caras me deram força Mandaram mensagem pra mim Ligaram Muitas pessoas vieram pra mim Pessoas que eu nem Imaginava que Que vinham os vídeos aqui no canal Entraram em contato comigo Me deram aquela força E eu tô naquele momento que Eu tô igual o cara que tomou Injeção de cachaça na veia E não sabe se tá bom Se tá embriagado Mas tá no mundo Eu tenho minha mãe pra tomar conta ainda Tenho minha filha pra tomar conta Tenho minha noiva pra tomar conta E eu não posso baixar a cabeça Em momento algum Por causa deles Porque como a minha mãe disse hoje Eu sou o homem da casa Apesar de eu não ser O homem é ela Ela que é o homem da casa A mulher da casa É minha mãe hoje Eu quero agradecer a todo mundo Pela força Pelo carinho Eu não quero falar O nome de ninguém aqui Porque eu ia ser um pouco Leviano Eu posso esquecer de alguém Mas eu quero agradecer meu pai Eu acho que ele tá vendo esse vídeo Ou ele tá sentindo O que eu tô falando aqui Obrigado por tudo 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 mesmo Pela educação que o senhor me deu Pelo homem que o senhor fez Eu sei Eu poderia ter seguido o caminho do mal aí Ter usado drogas Ter entrado em coisa errada Porque eu já tive amizades Que queriam me puxar pra esse lugar Mas eu não fui Eu não fui porque eu aprendi A valorizar as coisas Pra poder ter essa motinha aqui Eu trabalhei Que só poxa Eu ralei Ralei mesmo Pra poder comprar Juntando um centavo aqui Eu tá ali Tinha uma motinha mais velha Do que essa Vendi Completei o dinheiro Comprei Tô com ela aqui Pra fazer meus videozinhos Isso é o que importa Eu tava dentro de casa Esses dias Eu tô preso Preso Eu vou pegar a moto Vou sair Vou dar uma andada por aí Vou fazer um vídeo Pra ver se eu solto um pouquinho Da minha emoção Não tenho muita coisa Pra falar não gente Desculpa aí Esse vídeo não é pra Você está com pena de mim Não Ah o teu motoca Tava fazendo um vídeo Pra galera ter pena dele Não Se esse vídeo for pra Se eu subir esse vídeo Ele não teve nenhuma visualização Mas eu desabafei Eu mesmo posso ver ele Daqui uns dias Obrigado por tudo gente Obrigado por tudo gente Obrigado mesmo Valeu Não tenho muito assunto pra gravar Eu vou encerrar por aqui O cheiro no coração de todo mundo Aí Deus abençoe A cada um de vocês Abençoe mesmo Tudo que bom Que ele tenha E até logo